Fala velhinhos, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Vida em Carro Velho, muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou mostrando uma raridade, que é uma Volkswagen TL 1970, e eu vou chamar o Bruno para contar uma história para nós. Chega aí, Ricardo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez agora de falar que é um carro bem raro. A TL, eu andei pesquisando, esse até me corrige se estiver errado, foi um carro fabricado de 1970 a 1975 apenas. E era um carro legitimamente alemão, era um carro feito fora. E essa aqui, ela é a ideia mais rara, porque ela só saiu com essa frente dela, que a gente vai mostrar depois, no ano de 1970 e 1971. Então é um carro raríssimo. E conta para nós, Ricardo, como é que você chegou nessa joia? E o que você fez de lá para cá com esse carro aí? Rapaz, a história desse carro é muito diferente, né? Porque esse carro, ela foi anunciada pelo LX, para um pessoal lá, para uma senhora lá de Nóvrigo. E um conhecido meu falou, Ricardo, parece uma TL no LX e tal, não sei o quê. Quando eu olhei essa TL no LX, o preço, eu falei, rapaz, eu vou comprar esse carro na cega, sem saber o que que é. E liguei para a pessoa, para o proprietário, e falei assim, olha, isso foi uma quarta-feira. Eu falei para ela, olha, eu sou de Brasília, estou interessado no seu carro, e eu quero depositar um sinal para você. Ela, tudo bem, mas você vai vir aqui buscar o carro? Eu falei, vou, vou buscar o carro, me dar o número da conta. Ela passou o número da conta, depositei o sinal. Isso foi uma quarta-feira. Eu falei, cara, vai sábado eu estou indo aí buscar o carro. Caramba! Eu sabia, assim, que era um carro muito especial, né? Eu via que ela falou que era muito a dona e tal. Bom, peguei o carro e fui lá ver a TL, conheci a TL de perto. Fui assim, se desse negócio, tudo bem, se não desse também, tudo bem. Fui na intenção de garimpar mesmo, que eu gosto de garimpar alguns carros, mais para frente a gente vai ver outros carros aí. Com certeza, eu acho que vai gostar. Eu gosto de garimpar, então eu fui garimpar, porque muitas das vezes eu vou e às vezes me encontro o que eu quero. Então eu volto. Fui pagar em pará a TL. Chegando lá, conversando com a proprietária, ele falou, olha, esse carro foi comprado em Brasília, em 1970. O meu avô comprou o carro, zero, zero quilômetro. Nós fomos comemorar a Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão em 1970, em Brasília, receber a Copa, o pessoal da Copa, os jogadores. E o meu avô comprou esse carro em Brasília. E desde então, veio com ele sem placa para Nova Friburgo, e nas vezes que meu avô falecer, ele me deu o carro de presente. E esse carro ficou na família esse tempo todo, transferiu o carro para o meu nome, e decidi vender. Então assim, foi, cara, foi um achado assim. Quando ela me contou essa história, meu coração já... Já ficou disparado, entendeu? Eu falei, é esse carro mesmo que eu quero, é um dos meus carros mais queridos que eu tenho, é ela. É um carro para mim de valor sentimental muito grande, tanto pela história que ele tem, como também pelo jeito que ele veio, veio rodando do Rio para cá, 1380 quilômetros, sem dar uma falha, sem dar um problema, não aquecesse nada. A gente deu uma chave lá e parou aqui, o motor dela também ainda não foi revisado, é um motor que veio do Rio, então assim, é um carro muito especial para mim, eu gosto muito desse carro, foi uma chave, foi uma calimpada que eu dei, que graças a Deus eu dei de sorte. E vendo na pintura dele, a gente consegue virar uns arranhões, e ver a tinta, que realmente é uma tinta, você olha que ela é grossa, ela não tem aquele brilhão do verniz e tudo, é um carro de pintura original. Esse carro aqui, a história da Deus que eu me engano, nunca foi um carro restaurado, ele não foi um carro que foi pego, colocado no cavalete, montado no chassi, feito a parte de remoção da tinta antiga, então ele tem alguns retoques de pintura de uso, inclusive a proprietária anterior, que é a da Beatriz, ela usava o carro no dia a dia, na época dela, ela foi para a faculdade com o carro, formou, estudando no carro, então, o que ela tem são retoques de época, igual o carro que a gente tem mesmo, no dia a dia, às vezes a gente vai encostar de uma coisa, faz um retoque, mas ela é um carro que nunca foi restaurado, então, do jeito que ela está, é o perfeito estado que ela saiu da concessionária, então, só com alguns retoques, a pintura dela tem alguns retoques, mas a maioria é original. Todos os prises originais, todos, carotas, para-choques, faroles, lanterras, tudo original, tudo, porque retoque, não quer dizer que o carro tenha sofrido uma batida severa, às vezes, um coçãozinho, uma coisa, e foi tão bobo, digamos assim, que não chegou a danificar nenhuma das partes metálicas aqui, é uma coisa muito impressionante, que eu vejo o estado aqui da maçaneta, e vários outros detalhes do carro, que realmente mostram a originalidade dele, o nível de cuidado, e que foram feitos apenas retoques bobos, o que você tem em mente, no exterior do carro, para fazer? A gente tinha conversado um pouco sobre isso, mas, a gente ficou bem assim. É, assim cara, a minha pegada de carro, Gustavo, é uma, eu gosto mais de uma pegada mais pro original, sabe? Eu, se eu puder manter o carro, o máximo de originalidade possível, eu ponho, porque, hoje em dia é fácil você pegar um carro de coleção, que o cara colocou uma chapa ali, onde tinha um podre, fez uma massa ali e tal, não sei o que, restaurou o carro, você olha e fala, meu irmão, saiu da concessionária, assim, você entendeu? E assim, para mim, o carro que tem valor, é o carro que mostra as marcas de uso, que vejam originalidade, mostrando essas marcas de uso. Eu cuido muito disso nos meus carros, entendeu? Eu preservo muito isso nos meus carros, que eles mantenham o máximo de originalidade possível. é como você disse mesmo, uma restauração, eu enxergo, como um projeto legítimo, como uma coisa muito bacana de se fazer, porém, é aquele negócio, você tem o dinheiro, você leva lá, paga, inclusive, galera, para quem não sabe, é muito caro restaurar um carro desse, tá? você leva lá, você leva lá e paga e restaura, fica perfeito, beleza. Agora, o mais difícil do que ter o dinheiro para pagar e levar lá, é você encontrar um carro nesse estado aqui, sem ter sido feito, restauração, com a pintura, sei lá, quantos porcento de originalidade tem aqui, cada retoque que a gente vê, é mínimo. Então, você manter um carro nesse nível, é muito mais difícil. Então, eu concordo com você, que o valor agregado de um carro original, ele deve ser mantido, deve ser mais considerado que um carro perfeito, 100% impecável, entendeu? E eu odeio um carro de uso, não é um carro que ficou 50 anos numa garagem, entendeu? É um carro incrível. Eu quero entrar aqui, e mostrar o interior do carro para vocês, e o Ricardo vai contar mais uma coisa curiosa, sobre os bancos, e sobre os detalhes aqui de dentro do carro, que vocês vão ficar impressionados aí. Vamos dar uma volta lá, se entra por lá, eu vou ficar aqui. então, o primeiro, primeiro, esse, esse painel aqui, ele, parece um pouco com aquele do Fusca, que nós fizemos o Fusca Azul, que é, imita um jacarandá, forrado, ele é um plástico, imprimado de época, então, ele tem uma aparência de madeira, as coisas, mas ele é como se fosse um plástico mesmo. Esse aqui, é um acabamento que tinha um pouco mais elevado nos carros da Volkswagen, que era um acabamento madeirado, que você poderia escolher na opção, quando você comprasse esse carro. Ela poderia vir com painel preto, tem umas versões que vem com relógio, aqui, esse relógio aqui, se você olhar esse painel desse carro aqui, lembra muito o painel daqueles carros, o Carmangui, aqueles outros carros, o volante dela, não é um volante reto, igual o do Fusca, ela é um volante em V, inclinado, então sai na variante, na TL, geralmente são esses volantes. E esse brasão aqui no meio, ele é muito parecido com aquele do Fusca, não sei se é igual. É igual, é a mesma logomarca que usava nos veículos da Volkswagen, é o Castelo que eles falam, é a mesma logomarca, a única coisa que difere o volante, da TL e da variante, é que ele é mais caído, o do Volkswagen original mesmo, esse volante mais fino, ele é reto, entendeu? Então esse volante é um volante muito difícil, é um volante muito raro, e ele não tem trinca, não tem rachaduras, não tem nada, ele está em perfeito estado, e completamente original. Inclusive o aro, que é muito difícil de conservar. É, e esse aro é em metal, o original, não é plástico, esse aro aqui, todo o original desses carros, são em ferro mesmo. Todos são em ferro. O rádio dele, ainda é o originalzinho da época? É, esse rádio aqui é opcional do carro na época, tanto é que para você ver, não tem um corte aqui, ele é colocado por trás, nessa moldura aqui. Isso é uma moldura de metal, que o rádio vem por trás. Aí fica aparente aqui, só a parte que mostra a rádio, e os botões, perfeito. Isso. Nunca tinha visto, cara. Nunca tinha visto. Outra coisa que esse carro tem, que também é de época, é o alerta, o sistema de alerta. Caramba, cara. Isso aqui não era de fábrica, entendeu? Mas teve uma resolução na época do CONTRAN, que exigia que você tenha um sistema de alerta no carro. Então, isso aqui era o opcional que eles colocavam na época, até importado esse equipamento aqui, esse botão, que você colocava no carro, para ele ter esse opcional. Que doido. O cestinho aqui. Essa parte do cestinho, eu já coloquei, porque, geralmente, alguns outros carros que eu tenho, eu coloco um banguzinho. Só que eu achei tão bom o espaço desse carro, ele é mais confortável aqui na frente, do que um Fusca, eu achei. Sim. Então, eu coloquei o cestinho, não é para apanhar uma garrafa, colocar uma carteira, um óculos, alguma coisa que seja fácil. Vira um porta-objeto e um porta-copo, né? Ao mesmo tempo, e parece muito com um objeto antigo. Ficou perfeito, casou perfeito. É. Maravilhoso. Os detalhes que a gente vê soltando aqui, galera, é tão mínimo, é uma coisa tão pouca para um carro de tanto tempo que era de uso, é impressionante. O teto dele, essa porção ainda é original. É original. Você vê pelo tipo de costura que ele ainda tem, né? É todo original. Os quebra-sóis são originais, tudo original. Retrovisor original. Muito bem. É. Conta a história que você me falou, cara, desses bancos aqui. Quando você foi buscar o carro. Esse banco foi engraçado, cara, a história, porque o pai, o avô da Beatriz, ele queria um carro preto. E só tinha esse, que era a versão mais luxuosa da TL, a venda e a disposição imediata. E ele queria preto, queria preto. Então, na própria autorizada, eles colocaram as capas da Procar. A Procar é quem fazia o acabamento da época de encosto de cabeça, bancos esportivos, e o falecer capas também. Então, ela comprou, ele comprou esse kit de capa da Procar e colocou uma capa preta no banco. Quando eu fui lá olhar o carro, como eu te falei, que eu fui assim, a Cegas, eu não sabia valor, eu não conhecia o carro. Então, eu fui a Cegas, eu cheguei lá e falei, mas esse banco é preto. O que que tá acontecendo com o banco é preto? É uma capa? Ela falou assim, é uma capa e nós nunca tiramos. Desde zero, o carro andou na capa. O meu avô comprou o carro na autorizada, aí eu olhei, a capa tinha escrito Procar, na capa, que era um acessório de época. E ela tinha também os encostos de viagem da Procar, que inclusive tá no outro carro meu, que eu coloquei no Fusca. Mas ela tinha uns encostos aqui também que eu tirei. E eu tirei a capa e falei pra ela, falei, bom, já que ninguém sentou, eu vou ser o primeiro a sentar. E com certeza, eu imagino que você ficou impressionado com o estado do banco na hora que você tirou a capa. Porque, quando alguém fala isso, galera, a gente até, pô, será que é verdade e tal? Mas esse banco, ele é impecável. O banco é impecável, ele não tem um fio solto, não tem nada. E é uma cor muito difícil de ver. porque ele não é nem um caramelo, nem... É um banco marrom escuro. E você olha que o couro é realmente um couro antigo, de qualidade, que eles faziam uma coisa premium mesmo. É um couro impressionante o estado de conservação dele. O forro de porta segue a mesma padronização do banco, a mesma cor. o motor também não tem... Não está desbotado, nada. Está em um estado incrível, cara. Eu queria mostrar agora... Lá atrás, a gente vai mostrar o motor, mas antes tem mais algumas coisinhas curiosas ali do carro. E vamos acompanhar ali, vamos com a gente. Mas antes assim, dá uma mostradinha nesse banco aqui agora. Vou até... Ao vivo mesmo. Dá uma olhada no estado desse banco, galera. É uma coisa impressionante. Impressionante. E esse banco aqui, você não mandou nem limpar, né, Ricardo? Não, não. Não fez higienização, não fez hidratação, nada. Não, não. Então o banco, galera, do jeito que ele chegou, está aqui. Você vê que ele tem os pontos mais escuros, talvez até pela própria fricção da capa, né, que estava em cima dele. mas que dá para limpar. Mas eu prefiro que você deixe ele assim. Perfeito. Vamos abrir essa tampa para trazer aqui. Vamos mostrar aqui, galera. Vamos lá. Explica para a gente aí o que é isso tudo aí, cara. Gustavo, isso aqui é o seguinte, cara. O carro tem... Esse carro, por incrível que pareça, assim, dos carros que eu tenho, ele é o único que tem placa amarela, placa cinza e a placa reflexiva. E a preta, que é a de coleção. Então, se algum dia for vender o carro, uma coisa, ele vai ter a Mercosul. Então, ele é um carro que tem toda a história de emplacamento que a gente conseguiu fazer no Brasil. Literalmente, né? É. Outra coisa que eu acho engraçada nesse carro é que a proprietária anterior ela guardava todos os... todos os documentos de licenciamento, né? Então, se você pegar aqui o primeiro, a de 1989. Olha aqui, galera. Exercício 89. Tá? Tá tudo aqui. gasolina 7070 Volks TL. Aí, ela guardava de 89, que foi quando começou a fazer o licenciamento, Essa parte do verdinho, até o 2018, que foi o último dela. 2019 já passou pra mim. Pra você. Então, eu tenho uma sequência de 2019, 2020 que tá guardando em casa. Eu trouxe só pra você ter uma... Tem todos. É, todos. Só pra perceber o cuidado que tem com relação ao histórico do carro, né? Cara, impressionante. É outra coisa que eu acho interessante também, que é muito difícil de se encontrar nesses carros mais antigos, são as chaves originais reserva, né? Nesse caso, a chave dela é original reserva. A chave original reserva? Tem código aqui. E essas outras aqui? Essas aí, uma é do tanque, a outra era de uma tranca que tinha e essa menorzinha eles usavam pra puxar a antena, né? Olha isso aqui, cara. Que loucura. Nunca tinha visto. Não sei se vocês conhecem aí, mas... Chaveirinho, Nova Friburgo. Que legal. Vou até mostrar também o estado dessa placa aqui, galera. Vocês veem que é uma placa amarela, mas não é uma placa amarela toda amassada, arrebentada. Olha o nível de cuidado aqui dessa placa. Impressionante. e eu fico... Eu fico feliz de ver uma história dessa e de ver também que, assim, às vezes, o nego fala mulher, o cuidado que ela teve com esse carro foi passado, o avô deu como presente e ela fez questão de manter as placas e todos os documentos do carro por todo o tempo que ela teve o carro. Isso é um cuidado que mulher, geralmente, não tem apego com o carro e ela teve esse apego e guardou. E a gente vai mostrar outro detalhe aqui da tele que o Ricardo pegou. É uma revista auto-esporte aqui que você vê que, inclusive, tem uma tele da mesma cor dela. Não é isso? Isso. Da mesma cor. A frentezinha. E conta por que você comprou essa revista aqui. Essa revista aqui, no caso, na época, eu procurei para comprar. Ela é uma revista que ainda está em cruzeiro aqui, três cruzeiros. Ela é de novembro de 1970. esse carro foi fabricado, ela saiu da fabricação no mês sete. Então, saiu e logo em seguida saiu a revista. Eu comprei para me ter os padrões com relação a como eu iria fazer o carro para a certificação da placa preta. Porque aqui, nessa revista, mostra o interno, mostra a parte interna, alguns detalhes que a gente deveria ver. E quando eu fui olhando a revista e fui olhando o que eu tinha dentro do carro, eu fui cada vez mais me surpreendendo mais, entendeu? Que ela é muito pidedigna a que tem aqui dentro da revista. Ou seja, para a placa preta, a gente pode dizer que fora o retoque, esse carro tem 100% de originalidade. É, quase 100. Quando eu fui fazer a certificação da placa preta, eu praticamente cromei os para-choques que estavam mais desgastados pelo tempo, cromei o alhozinho do farol e dei um polimento nos frisos dela porque estava um pouco desgastado no passado. E passamos uma cera e fizemos uma breve correção de pintura no carro, mas não foi nada de polimento assim, lixar nem nada não. Mas eu disse original assim, das peças originais, não do estado que vocês estavam. Impressionante, lindo. Os detalhes aqui do TL escrito, é um 1600, é um 1600, inclusive é um carro que anda bem legal galera, bem legal. Então vocês acompanhem aí o vídeo do carro que vai sair na quarta-feira, tá, vai sair o vídeo do carro, acompanhem que a gente fez umas margem muito legais. Vamos tirar essas placas aqui Ricardo, vamos mostrar o compartimento aqui do motor, vou ter todo cuidado muito aqui cara. Vamos abrir aqui para mostrar o compartimento do motor. Como é que é a pravinha aí? Então o boletim que trava, aí você puxa. Bom, olha aí galera, lembrando que você nem não fez um detalhamento nesse motor, não fez uma gravagem inteira, digamos assim, pode estar bastante original. A questão do motor do carro, eu ainda não fiz, é uma coisa que eu ainda quero mexer, entendeu? Uma das coisas que eu quero fazer nele, nessa TL, é a estética de motor. Certo. Eu ainda não parei para fazer. Porque é igual eu te falei, ela veio rodando do Rio, tá rodando comigo até hoje, esse carro não baixa óleo, não tem problema de andar bem, não consome muito, entendeu? É um carro, para a época, relativamente econômico. Então assim, o próximo passo que eu queria, do jeito que você está vendo aqui, foi o jeito que eu peguei lá, no Rio. Certo. Então, a maioria das peças que tem nela aqui, que ainda estão aqui, são peças de reposição que a pessoa foi colocando, mas a maioria são originais, né? Que bacana. E o que você trocou aqui foi o escape, né? Foi. O escape dela é um escape original ainda. Que você tem? Tem. Assim, igual eu estou te falando, eu presto muito pelo originais dos carros, né? Então o que eu fiz? Eu desmontei o escape dela, eu levei para um jateamento, eu mandei jatear o escape todo, que é o original Volkswagen, e pintei o escape e guardei com plástico. Então está guardadinho lá em casa, e eu coloquei um escape nela, um escape modelo como se fosse Porsche, que é aquele com a saída mais direta. Então ela dá um ronquinho mais... Bem legal o barulho. Bem legal o barulho. Incrível, cara. Vamos mostrar na frente lá agora, no... É o porta-malas, abre aspas, né? Que é divertido. Tem mais um detalhe bacana na hora de a gente mostrar. Vamos dar uma voltinha e passar para lá agora? Vamos abrir? Opa, Gustavo. Só lembrando aqui uma questão do banco. Você abrir isso aqui, mas esse banco aqui não é couro não, tá? Eles são um banco em curvinho, e o modelo dele é gomão, né? E ele tem uma costura eletrônica, que a Volkswagen fazia na época. Prensado, né? Prensado. Que doido. Mas, bicho, para mim, isso aqui é couro em qualquer lugar do planeta, cara. Porque... Você procura um curvinho hoje, né? Você acha alguma durabilidade dessa que não acha não, cara? Isso é doido. Obrigado aí pela correção. Correção, coisa. Tá, já. Pressionante. Ah, terceira porta fechada, galera. É isso aqui. Caralho, alinhamento do carro. Esse carro ali. Um detalhe aqui, que até vale a pena quando o Ricardo vai abrindo aqui, essa frente aqui, ela saiu só no ano de 70 e 71, né? Que foi o que eu te falei, que eu falei no começo. Na Brasília, a gente tem aquela parte cromada, e tem o calor no meio. Esses dois anos da terra, ela saiu aqui. Isso aqui, pintado da cor do carro. As outras já são no outro modelo. Vamos abrir aqui. Bom, pessoal. Lembrando, cara, que, como eu te falei, o carro não foi restaurado. Então, o que você está vendo aqui, são as coisas que a pessoa usava na época, né? O carro não é exatamente como eu peguei lá com o pessoal no Rio. A única coisa que eu fiz foi numa parte de enceramento mesmo, por exemplo, aqui no cofre, limpeza, mas, assim, não foi uma coisa lixada, repintada, entendeu? Impressionante. O estado de conservação. O adesivo aqui, olha esse adesivo aqui, galera. Olha isso. Pintura ok em número. Aqui tem um selinho da Volkswagen. O estado do tanque é muito bacana. Você não mandou nem desencaixa aqui, cara. Nada, será que não foi feito? Porque está num estado impressionante. É, essa parte aqui de desencaixa, das braçadeiras que são originales, dá o volks, está vendo? As braçadeiras são originais volks. São. As braçadeiras são originais volks. Essa parte de travamento do tanque, isso aí a gente mandou assim cá. Porque estava muito... Já deteriorado, esse tanque, né? Esse tanque, Gustavo, eu acho que provavelmente não deve ser mais original. Eu acho que esse tanque foi substituído. A bomba também já não é mais original. Essa bomba também. Essa boiada aqui não é mais original. Ela deve ter sido substituída com essas coisas, né? Mas a parte de reservatório de fluido e o interno dentro do carro, você vê que o carro nunca foi mexido assim, a estrutura, né? Você vê todos os vintos, tudo intacto no carro. com o macarrãozinho aqui, né? Você vê que é igual eu estava explicando da Brasília, como me mostrou, que a gente consegue ver quando é original e quando já foi refeio. Realmente, você vê que é um padrão sensacional. Mostra esse step pra galera aqui. É um grande... Outra coisa impressionante. Esse step aqui, ele é assim, as rodas do carro são datadas, né? E o step ele está em um ótimo estado. Inclusive, está com a data, está vendo? 0770, que é o ano da fabricação do carro, né? O pneu é original, né? Da época, o Firestone, o modelo campeão, que eles usavam muito nessa época, né? Está um pouco ressecado, né? Mas eu acho que ainda dá pra salvar algo. Se precisar aí, dá pra você usar pra salvar. Olha lá a agulha aqui, galera, o pneu olhando pra frente. Como é esse tentinho, cara? Olha os pelinhos aqui. A roda no estado excelente. Cara, não tem... É até... Eu fico até sem ter o que falar, realmente, no estado do carro. E... pra quem deu uma volta e viu que o carro é muito confortável, não faz barulho de nada, de bateção de nada, é uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante mesmo. Vamos voltar aqui pra frente agora, pra gente fazer as considerações finais aqui agora. primeiro, quero te agradecer pela oportunidade de mostrar isso aqui, que de fato é uma relíquia mesmo. Eu nunca vi uma TL na rua, eu pessoalmente, tenho 36 anos, nunca tinha esbarrado numa TL assim, pegar, de entrar, nunca. E é muito raro, né? Encontrar uma TL. Nesse estado, então, nesse palco. muito obrigado pela oportunidade. Se quiser falar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração, fica à vontade, é com a câmera sua, manda a DEI. É, pessoal, só pra agradecer aí, o pessoal aí, a equipe técnica aí, o Gustavo, né? Pelo carinho, pela paixão, não sei sempre, pelo carro, né? Porque só quem tem carro e é apaixonado sabe o que é. Isso aqui pra gente é uma paixão, entendeu? Eu sou apaixonado por carro, adoro carro. É... Eu tô à disposição, né? pra vocês precisarem de mim aí. E pra mim foi um prazer ter colocado a primeira vez minha tela de filmada no canal de vocês. Olha só, era uma honra pra nós, cara. Eu vou precisar, eu vou comprar. Fala quantos carros tinha que você ter? Hoje eu tô só com nove. Só com nove. Então, galera, o negócio é o seguinte, vocês vão ver a cara do Ricardo aqui, se depender de mim, vocês vão ver nove vezes, porque todos os carros são num nível impressionante. Tem um. Quantos carros tem um? Só pra... A gente tem um Nibon 520 de roda. É um no turbo? Um no turbo, 94. Um turbo no Nibon 520 de roda. Turbo Nibon, né? É. Não, eu já... Não sei mais nem o que falava nesse vídeo aqui. O cara, de verdade, o Nibon já deu. O cara é impressionante. Obrigado, irmão. Valeu, Leite. Valeu, cara, de coração. Ficou muito feliz, estou muito satisfeito. A gente vai tomar os outros carros. Qual pra você? Obrigado, Leite. Obrigado a você. Galera, muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso aí. Ajude o nosso canal a crescer e a poder trazer os conteúdos aqui como esse carro da Alisson, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho também de notificação, faz seus comentários aí. A gente quer conhecer vocês, participar cada vez mais e estreitar esse laço pra que a gente continue mostrando histórias legais e carros legais como esses aqui. Muito obrigado e um abraço pra todo mundo. Valeu.